É, mas a situação... Ai, meu Deus do céu. Nossa, tem caminhão aqui que vai ficar parado um tempão. Mas vai desafogar esses... Esses carros que vieram aqui. Mas a gente... Ai, agora nem consegue passar aqui. Raquel. Olha. Segura aqui o carro aqui. Segura os carros aqui pra mim. Conseguindo sair dali. Eu sei que a gente tá liberado. Tá liberado? Aí não passa ninguém não, mestre. O povo arrudeando é porque ele não passa. É. Aí não passa ninguém, ninguém aí, ó. Ai, pique. Se passasse a gente não tava aqui, ó. Dentro de quatro horas. Nossa. O cara falou que tava passando tranquilo. É, uns falam que passa tranquilo. Agora os outros falam que não passa. Com quem está a verdade? Vamos lá ver, né? Aí. Que doideira. Agora vamos ver lá na frente, lá. Segredo. Segredo, defende Deus. Os caminhonesos andam com essa frase, assim, um caminhão, né? Pai do Senhor. Aham. É. Nossa, três anos eu passei aqui pra tá tudo asfaltado. Tava um pessoal trabalhando. E aí quando falaram pra gente que tudo isso aqui tava asfaltado até Santarei, eu vim tranquilo pensando que tava tudo... Falaram, mas falaram mentira. Estão tentando destravar a pista. É. De jeito. Travaram. Agora é tipo daquele joguinho, tira daqui e põe pra lá, tira daqui e põe lá. É. Nossa, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E tá travado. aqui, ó, porque fecharam a pista, esses caminhões esses caminhões aqui que fechou fizeram fizeram pista dupla aqui para um ultrapassar o outro nossa, meu Deus há outro trechozinho ali que eles estão subindo cortando o caminho vamos ver se consegue desencaiar ai Jesus tem misericórdia enquanto não chover está maravilha Deus tem misericórdia pista dupla agora desses caminhões aqui vamos lá vamos lá vamos lá poxa vida como essa a gente não esperava então é paciência agora então esse caminhão está desencalhando o o o o Amém. 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 O trator pode se encaixar. Acho que já deu uma desentupida. Desceu um ancho do céu Vamos lá. 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 Vamos lá.